A CIDADE NO BRASIL Chamaste? Sim, vê isto. Vá cá. O que é isso? São imagens das câmaras do silêncio do hotel perto de Valença. Repara bem na hora. Oito e meia da noite. O que exclui a Cecília como suspeita. O que é que tu pensas que ia acontecer então? Acho que a Cecília se preparava para fugir com meio milhão de euros do marido com este gajo que nós não sabemos quem é. Mas parece que ele sabia exatamente onde estavam as câmaras. Não dá para ver a cara dele de ango nenhum. Homens casados com queridos de meia idade todos entusiasmados por levarem a amante para o hotel. São todos iguais. Achas? Achas mesmo que somos todos iguais? Oh Tiago, eu não estava a falar de ti, não é? Mas parecia. Olha, se é para continuarmos assim eu acho que vai ser muito difícil trabalharmos juntos. por isso, sít. Certo. Pois, se é. Certo. Estou muito bem.